Música O Fatomaringá.com aqui na Espoingá, hoje um dia especial para a nossa cidade, 10 de maio, aniversário de Maringá, 76 anos. Uma mensagem para a população, prefeito. Hoje é a data oficial, fizemos todas as comemorações na segunda, vocês estiveram lá acompanhando o nosso desfile, um desfile muito bonito, mostrando tantas coisas boas que tem nas nossas mais diversas instituições, nas nossas escolas, nos desfiles cívico-militar. E hoje é a data especial, a gente tem a honra de receber aqui diversas autoridades, personalidades, o governador já passou aí, o vice-governador virá amanhã. Nós estamos aqui chegando no estande da Assembleia, o presidente da Assembleia está aqui, deputados. E isso é uma vitrine da cidade, é uma vitrine da cidade para o Brasil, uma vitrine da cidade para o mundo. E a gente tem muito o que comemorar sim. Claro que a cidade tem as suas demandas, tem as suas reivindicações, mas comparando a realidade do Brasil, os nossos indicadores, Maringá é uma cidade privilegiada, a gente tem muito orgulho dela e estamos trabalhando para que cada vez melhore mais a vida da população. E o senhor falou da política presente, aqui hoje estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, amanhã já tem confirmado 38 deputados na Espoingá. Para Maringá é muito interessante essa presença de deputados, não só da nossa região, mas de todo o Paraná. É importante demais a presença da Assembleia, eu acredito que é a maior quantidade de deputados já presentes aqui na nossa cidade, por ocasião do aniversário de Maringá. Nós temos a bancada de deputados federais também sempre passando por aqui e o trabalho da cidade depende da bancada estadual, depende da bancada federal, depende dos senadores, também já passou por aqui o senador Sérgio Moro. Então nós trabalhamos, nosso mandato tem essa característica de unir todos os representantes, todas as representantes da cidade a favor de Maringá, independente de processos eleitorais, independente de partidos, ideologias e de campanhas. Isso tem a hora certa, tem o momento certo. Passado esse período, a gente tem que unir todos e todos aqueles que representam a cidade e trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada e mais uma vez, feliz aniversário a Maringá. Obrigado, feliz aniversário a todos nós, porque Maringá é a população que está aí, o que é uma cidade. São as pessoas que moram aqui, é essa população que está de festa e comemorando os nossos 76 anos. Um abraço a todos vocês do fato, sempre acompanhando aí todos os eventos, acontecimentos da nossa cidade. Com o prefeito Ulisses Maia, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com. Muito obrigada.